Música Fala galera, primeiro contigo, aqui sou o Lico Dessa vez, falando de vocês Muito divertido de saga Essa série que vocês vão pra caramba E vocês vão deixando aí o seu beijo O like aproveitando, segue no Twitter E no Instagram, que é muito importante Eles vão estar aparecendo Até agora, então se você ir lá E me seguir depois, você volta aqui pro vídeo Arrasta um pouquinho pra baixo E se inscreve no canal, aperta esse botão vermelho Aí embaixo, e do lado dele Vai ter um sininho pra você ativar Que é muito, mas muito importante pra você receber Todas as notificações aqui do canal Estamos postando vídeo todos os dias Às 11 e às 5 horas Ontem, infelizmente, não teve vídeo às 5 horas Porque aconteceu algumas coisas aqui na saga E deu alguns problemas, ok? Mas hoje voltamos com a nossa programação normal Aqui na saga, porque Tem que continuar a saga, e a saga tá muito linda E vocês estão adorando a saga Por isso que eu estou pedindo o like já do começo Para trazer mais saga aqui pro canal E gente, sério, a nossa base, ontem Ela foi atacada, não sei se vocês viram o último episódio De saga, caso você não tenha visto Vai estar aparecendo o card agora aí em cima Mas, no último episódio Eu, o Loki, eu e o Donatello Fomos no outro lugar No caso da base do inimigo E sim, invadimos lá e roubamos alguns itens Claro E eles vieram aqui Roubaram nossos itens E destruíram um pouco da nossa base Sério Tipo assim, um pouquinho tava destruído aqui Inclusive a casa do Loki tá até destruída até agora Mas, no caso, a gente vai consertar isso aqui Não preocupa não, tá bom, meu querido? Está tudo certo Mas, eu estou muito bravo E eu estou muito revoltado Eu tô brincando Não tô, tô, tô assim não, tá, gente? E, hoje, a gente veio aqui Pra fazer uma coisa extremamente útil Porque é o seguinte, olha só Geralmente, a gente tá minerando com a picareta Tal, por aqui Tal, que tem algumas É legal que tem, tipo, algumas coisas Que estão ajudando nós a minerar mais rápido, né? Só que eu tive uma ideia Da gente fazer uma coisa aqui Que vai ajudar a gente a minerar Muito, mas, muito mais rápido Que, no caso, é a Carrie Sério, eu queria fazer uma Carrie pra nós Porque eu acho que é simplesmente Muito mais fácil a gente fazer uma Carrie Do que a gente ficar minerando Porque a Carrie, ela é minerar sozinho pra nós E, tipo assim, se for ver A gente tem já os mineiros principais Olha só, se for dar uma olhada aqui, ó Saca só A gente tem os mineiros principais Mas vai que a gente vai precisar de mais minérios, tá ligado? Pra fazer herói, alguma coisa do tipo Então, é O que você tá fazendo lá atrás aí, ô Senhor Esqueleto? Você tá andando por aí? E ia ser muito legal Se a gente conseguisse fazer isso, entendeu? A gente fazer uma Carrie Pra gente conseguir não minerar Parar de minerar totalmente E só focar em fazer item Essas coisas e tal Porque é o seguinte, olha só Eu tô falando isso de fazer item, essas coisas Aí você pensa Mas, Nitro, você tá com uma amadura forte Tanto que você pode perceber Que eu tô até com uma ultimate aqui Só que o duro aqui é ultimate Sério, ela tá acabando Olha só, ela tem Ela tá com pouca já, ó Ela tem 300 já Tá acabando Olha o meu negócio Que meu peitoral 180 Aqui, ó Eu tenho umas coisas de ultimate aqui Mas foi coisas que o Loki me emprestou É, ele me deu, na verdade, né? E eu tenho que fazer mais E eu tive uma ideia Pra melhorar essa armadura aqui, entendeu? Porque você pode perceber Que ela não tem, é, negócio, né? É, unbreakable Que é inquebrável Então, é bom a gente colocar esse negócio Depois, né? Mas olha só Eu não sabia antes nada Nadinha De industrial craft e essas coisas Então eu tive que pesquisar Tive que procurar Como faz as coisas E eu descobri Como faz todinho A maioria das coisas, pelo menos, né? Agora eu vou fazer essa pedreira aqui Que, pra quem não sabe Que é uma pedreira É uma carry, né? Que, no caso É a famosa carry A construtora Construtora Ah, não A destruidora de blocos E mineradora automática, né? A nossa carry Eu tenho certeza que ela vai ser útil Eu vou mandar até o nome pra ela depois Só que só depois eu vou dar o nome pra ela aqui Porque eu quero dar o nome pra ela Ó, pra fazer ela Eu já precisava de engine Engrenagem A gente precisa de ferro Beleza Ferro é a coisa mais fácil do mundo A gente tem aqui ferro Então, ferro Não é problema É, eu achei que não seria problema É Calma aí Não é possível Não é possível Que eu não tenha um ferro aqui Não, cara Para A gente tá todo cheio de minério aqui Mas aqui tem Aqui eu tenho certeza que tem Aqui eu tenho certeza que tem Ah, ferro 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 Minério de ferro Ah O que? Meu Deus do céu Meu Deus do céu Pera aí, pera aí Ferro Ferro Ah Minério de ferroso Meu Deus Mas, gente Não tem nada aqui Ah, não Ferro Aqui tem esse ferro aqui Meu Deus do céu Eu não sabia que a gente tava com tanto pouco ferro Assim, sério Pra mim a gente tinha bastante ferro Porque A gente tem tempos atrás A gente tava com um monte de ferro aqui Eu não sei pra onde que foi parar esse ferro, não O pessoal tá usando muito os ferros, hein? Pelo amor de Deus Tá, vamos botar isso aqui E que bom que eu tenho alguns carvão aqui, né? Então Tá de boa Vamos botar isso aqui, ó O duro que eu preciso de mais Mas Ferro Eu achei que eu tinha Meu Deus Eu não tenho Já que eu vi um Creeper Sério, gente Eu já que eu Eu tô Eu tô tão louco assim Que esse negócio de Quebrou aqui Porque Sério Toda hora eu tô tipo Ai meu Deus O Creeper tá aqui O Creeper tá aqui Porque Eu tô ficando com medo já Porque As nossas construções demoram muito Mas muito pra ser feita E aí vem aqui o Creeper E explode o negócio É sério Eu fico muito Muita raiva Muita Mas muita Raiva Tá Eu não tô encontrando ferro Eu achei que ia ter ferro por aqui Mas não tem ferro Sério A coisa de fazer A gente tem tudo, tá ligado? A gente tem tudo Mas não tem ferro Eu não acredito nisso Você tá de brincadeira com a minha Calma, esse ferroso aqui Dá pra fazer ferro? Pera aí Vamos dar uma olhada aqui Eu não sei Não tá falando nada Crop mutation É, não dá pra fazer ferro não Esse aqui não dá pra fazer nada não Beleza Tá, vamos aqui Eu não sei pra que isso aqui serve Mas tudo bem É, vamos fazer então a nossa carry aqui Eu acho que a carry Ela vai ser fácil de fazer Eu não sei Eu acho que isso aqui não dá pra fazer a carry, né? Pera aí É, pedreira 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 Prontinho Vamos fazer a nossa pedreira É, eu não tenho coisa suficiente Exatamente Eu vou ter que pegar mais ferro Sério, sério Eu jurava que eu tinha ferro Eu pensei Não, sério Eu tava chutando Eu falei, pô Não, tem ferro, né? Eu até fui verificar as coisas ali Eu verifiquei se tinha ouro Essas coisas pra fazer a carry E tinha, tá ligado? Só que como é que não vai ter Eu pensei Eu não ia saber Que não ia ter a coisa mais fácil de todas, né? Ô cavalo Você sai daqui, por favor Vamos fazer o seguinte Olha só, gente Eu vou tentar aqui Pegar os ferros que faltam Tá ligado? O duro que eu tenho tudo Tenho diamante Tenho tudo Menos ferro Então a gente vai tentar A gente vai pegar aqui os ferros Essas coisas que tão faltando E na hora que a gente pegar tudo Eu volto aqui pra vocês Ok, gente? Então, gente Olha só De novo Tivemos que minerar Tivemos que ir lá pegar de novo Mais minério Mais minério Mais minério E finalmente Vamos colocar aqui pra esquentar Eu fiz até umas batatinhas aqui pra mim comer Aqui, ó Neste joguinho aqui É muito top Inclusive, deixa eu até guardar aqui Umas coisas que eu peguei Porque, sério Tá toda hora Nascendo mob aqui Eu vou ter que dar um jeito De Tirar essas coisas daqui Porque não dá não Sério O bicho é muito chato Tá, deixa eu colocar aqui, ó Olha como essa fornalha aqui Ela é rápida Sério Ela esquenta muito fácil Olha isso Mas ela gasta também bastante, né? Mas mesmo assim Ela é muito poderosa Muito legal Ela é muito top Certo Vamos aqui então começar a fazer Nossas coisas, né? Ó, pra começar A gente vai ter que fazer Esse treco aqui, ó Vai ter que fazer Esse formigão 2 Então eu vou fazer já 2 aqui Ué Ué Do nada eu peguei outra coisa aqui Não era isso que eu queria pegar Aqui, aqui, aqui Beleza Vou fazer mais uma Só mais uma aqui, ó Beleza Eu acho que é isso que Calma Um Ué Calma, quantos que é? Ah, eu acho tanto fa... Ah Tá Agora faz sentido Eu não sei por que Minhas coisas estão bugando Todo mundo de lugar Eu não entendi Mas tudo bem Tá Tem que fazer isso aqui de ouro Que tem que fazer isso aqui de ferro Meu Deus do céu Tá, tá A gente tem que começar a entender Esse negócio aqui, tá? Tem que fazer isso aqui Que precisa de ouro Beleza Ouro eu tenho aqui o bastante, certo? Então tem que fazer mais Essa daqui, beleza Vamos aqui, ó Meu Deus do céu Já bugou de novo Você vê como é que é, né, gente? Eu não entendi o que tá acontecendo Mas tudo bem Tá Tem que fazer duas aqui Então eu venho aqui E faço isso Certo O que que é aqui? E circulamos aqui Duas vezes com o ouro Não com o negócio Meu Deus Eu não sei se isso aqui tá lagando agora Ou tá acontecendo alguma coisa Eu não sei o que fizeram no servidor Mas por algum motivo tá bugando Meu Deus do céu Preciso demais disso aqui Pelo amor de Deus Isso aqui é muito chato Meu Deus do céu Tá, certo A gente precisa colocar isso aqui Fazer Ué, eu fiz só um só Pera aí Eu vou fazer mais um Pera aí Deixa eu fazer aqui, ó Meu Deus do céu Tá trocando do oro Os índices tão, tipo, dançando Tô brincando com a minha cara Só pode, só Tá Vamos fazer isso aqui Tem que fazer o do de ouro de novo Então Aqui, aqui Ué, como assim? Pera aí Não era assim? Assim? Calma aí Aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui De novo, aqui E dois aqui Beleza Fizemos aqui o certo E agora A gente precisa colocar isso aqui E o nosso diamante em volta Certo? Eu acho que é isso Pera aí Aqui, 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 aqui E de novo Vamos botar de novo aqui Pra gente não fazer isso de novo Certo E agora Hum Agora Ah, agora é a parte mais fácil A gente precisa fazer só Uma picadinha de diamante E eu preciso só de um graveto Pera aí Preciso de um graveto E tem uma vidinha aqui, ó Meu Meu Que negócio chato Será que é por causa que eu tô Com esse, tipo, marcado aqui? Pode ser também Eu não sei Mas, bem Vamos achar que é isso, né? Vamos lá Beleza É, eu sem querer devolver os inens Pronto Beleza, pronto Agora tá certo Ah, vamos botar aqui pedreira Não é isso, pelo visto Beleza Pedreirinha aqui E acho que agora já dá pra fazer já Não dá? Um negócio desse Só falta Ah, redstone Eu não tô Acho que eu tô sem redstone por aqui Calma aí Eu Ah, beleza Tem aqui Certo Eu já tava pensando Mas eu não lembro que eu vi redstone por algum lugar por aqui Eu só não sei aonde Mas tudo bem Tá, vamos colocar aqui E Podia ter trazido pra cá direto, né? Mas tudo bem Tá, vamos colocar isso Meu Que negócio chato Tá Eu já vou esperar que vai bugar aqui, ó Ah, tá vendo bugou Mas tudo bem Tudo bem Acho que toda vez que eu abro o inventário buga Eu não sei porquê Certo? Ah, calma aí Eu esqueci de colocar em algum lugar Não, eu coloquei em tudo Por que sobrou duas, então? Não sei Então tá bom Ah, colocar isso aqui E fizemos a pedreira Esse negócio aqui Até que é fácil, tá ligado? O Duro agora tem que fazer o tubo também Tem que fazer o tubo E o propulsor Eu só não sei É propulsor o nome do negócio? Pro... Não, não é propulsor Ah, vamos botar a Buildcraft Que é mais fácil, então? Que a gente vai saber qual que é O negócio certo É a Buildcraft Chama... Chama, chama, chama Cadê, 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 cadê? Ela, se não me engano Ela é perto da Carrie, né? Ela... Ela serve pra propulsionar a Carrie Pra fazer ela fununciar direitinho Ah, beleza Esse daqui, ó Esse daqui, ó Esse daqui mesmo Só que como a gente não tem Muito ferro É melhor a gente fazer com Com o negócio mesmo Meu Deus do céu Esse daqui tá meio bugando Meu Deus Gente, eu não sei se esse daqui Tá bugando, mas tá Ah, peraí Pronto, agora Meu Deus do céu Mas também eu sou meio burinho também, né? E eu não tô ajudando muito também Tá Não é esse que eu quero Não é esse que eu quero ver Meu Deus do céu Tá Eu quero ver Esse daqui Ué, por que que ele Ele não quer Vocês tão vendo isso, gente? Não tô querendo deixar eu negociar Pera Que? Eu não tô entendendo Eu não tô entendendo Por que que ele não quer deixar Eu passar meu mouse aqui em cima Isso aqui chama o que? É, motor Beleza Vamos só escrever motor Que é mais fácil, então Motora E aí a gente vê como faz isso daqui Beleza Precisa de um pistão Tá, o pistão é fácil A gente faz aqui isso aqui Agora esse pistão aqui Eu só não tô entendendo Por que tava dando aqueles problemas Mas tudo bem, né? Opa Beleza, tá aqui E aí Eu faço O pistão Hum Eu vou fazer com o de ferro É, eu vou tentar fazer o de ferro, né? Não sei se vai sobrar ferro o suficiente Porque eu não tô com tanto ferro aqui Ainda É, eu não sei Eu não sei nem por que que A gente tá faltando ferro aqui Eu não entendi por que Mas tudo bem Ué O que que faltou aqui? Pera aí Ah, pedregulho Tem aqui Ferro Ah, faltou redstone Pronto Agora temos aqui Um desse negócio aqui Ai, meu Deus Agora que eu lembrei que é três isso aqui Então não vai dar pra fazer o de ferro, não Meu Deus do céu Tá, mas deixa eu botar isso aqui Será que serve isso daqui também? Eu não sei Deve servir Tá, vamos botar aqui também Redstone aqui E a nossa pedra Coloca aqui Ah, funciona também Mas eu acabei de perceber também Que eu não tenho tanta pedra assim Beleza Eu vou precisar pegar umas pedras aqui Mas Por sorte, né? Pedrinha é o que não falta por nós aqui Não falta Beleza Ah, eu vou fazer o de pedra então Já que não dá, né? Ui Ai, sorte Eu vou fazer esse de pedra aqui Porque infelizmente eu não tenho aquele, né? Eu não tenho mais ferro o suficiente Então Vamos aqui fazer isso daqui mesmo Certo Vamos aqui fazer então Mais desses negócios aqui É Esse Estrego aqui Como é o nome mesmo? É Pistão, pistão Meu Ô, gente Eu tô esquecido hoje Acho que é porque eu tô ficando com sono Aí eu fico esquecido pra caramba Meu Deus do céu Tipo assim Eu tô muito esquecido Beleza Coloca aqui Coloca aqui E faz isso daqui De novo É o contrário? Beleza É o contrário Certo? E agora Só a gente fazer esse trego aqui Que aqui não é tão difícil assim Precisa de graveto Graveto Isso aqui Graveto é facinho, meu querido Graveto é facinho É só se o Minecraft dar ajudado em nós, né? Porque tá complicado aqui Eu não sei porque tá dando esse erro aí Toda hora Toda hora dando esse erro aí Beleza Só de fazer isso aqui Isso aqui Isso aqui Pera aqui Aí eu pego isso aqui E aqui, aqui, aqui Meu Deus do céu Beleza, pronto Fizemos aqui quatro Quatro é o suficiente? Eu não sei Ó, eu ganhei uma conquista aqui Por primeira vez Mexer essas coisas aqui, ó Beleza E coloca a pedra aqui em volta E aí Essa aqui é a parte mais fácil de todas Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui E aqui, pronto Certo? Agora vamos só tirar isso aqui E botar o certo, né? Certo Agora É, era só dois Eu fiz até, eu fiz até mais Então é até melhor, né, gente? Beleza Eu preciso só de um vidro, só E vidro é a coisa mais fácil Do mundo a gente pegar por aqui, né? É só a gente encontrar aqui um vidro Meu Deus É, o nosso baú É tipo assim O bom que ele tá organizado, tá ligado? Porque antes tava Extremamente complicado Encontrar qualquer coisa por aqui Sério Porque Antes tava, tipo Muito difícil Muito difícil Muito difícil mesmo Tipo assim Até agora tá meio difícil Pera aí, eu tive uma ideia Vamos pegar ali uma areia Então Areia é facinho E a gente tem a nossa super fornalha Poderosa Que ela pode assar rapidinho Qualquer coisa Então não se preocupe Que a gente vai precisar só de três areinhas Aqui, ó Senhora plantaçãozinha Empréstimo para mim Esses O Esses ferrinho Não, não é ferrinho não Pera aí Areinha Pronto, areinha Agora vamos voltar Para a nossa base ali A nossa base não Nossa Nossa casa, né? A gente nem é uma casa ali Ali é meio que um depósito de itens Então Não é isso Certo, vamos colocar aqui E a gente já coloca Para a gente fazer esse treco aqui Já Não, eu já esqueci Já tinha que botar isso aqui Certo Cara, eu tô com ódio Desse erro aqui Eu não sei porque Tá dando esse treco aqui Antes de eu começar o vídeo Eu tava dando esse erro não Mas agora tá dando Não sei porquê Beleza Vou colocar aqui Aí eu coloco Isso Ela tem que ser de pedra, né? Calma aí Calma aí, calma aí Ah, droga Eu tenho Pior que eu acho que eu tenho Eu tenho duas engrenagens de ferro aqui Você tá de brincadeira com a minha cara? Se eu conseguisse mais três ferro Meu Deus do céu Não, apesar que eu tenho só duas Não adiantaria muita coisa também Certo Então vamos fazer o seguinte Olha só Já vamos aqui colocar A nossa pedra Em cima Beleza Tem que ser três vezes a pedra em cima E aí eu coloco Isso, isso Isso, isso E aí Eu tenho que fazer o que mesmo? Como é que é a situation aqui? Botar dois vidros aqui E botar o pistão embaixo Não era isso? Não é isso? Pedregulho Pedregulho Ué, tá certo o pedregulho? Não era isso que eu ia fazer? Engrenagem Engrenagem de pedra Não entendo Mas por que não tá funcionando? Ah Ué Era engrenagem Que era aqui em cima? Pera, engrenagem Engrenagem E Ouro É, negócio Ah Por algum motivo agora funcionou Tudo bem, então Tudo bem, então Faz muito sentido Faz muito sentido esse negócio aqui Certo Então, já que sobrou um negócio aqui A gente precisa de fazer mais um Porque são três Precisa de três Exatamente três, gente Precisa Então Não vai funcionar se a gente não fizer tudo os três certinho Então vamos só fazer isso aqui Aqui, aqui, aqui E fazer de novo o treco De novo Cara, eu tô com ódio Eu tô com ódio Estrondo esse negócio Mas tudo bem Tudo bem Tudo bem Vamos aqui fazer mais um só Hum Isso, 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 isso Isso Eu odeio sinceramente fazer máquina Eu não gosto Eu nunca mexi com máquina E eu acho que eu não quero voltar a mexer também Ai, eu joguei Mãe, eu joguei Eu fui muito burro agora Eu joguei meu vidro fora Ah, mas ele voltou É, bom filho A casa sempre torna, né, meu querido Como diz o ditado Certo Vamos botar o vidro aqui Botar o pistão aqui E botar as três pedras por cima E está feito O nosso negócio Agora Você está achando que acabou? Ah, meu filho Não acabou ainda não Eu também achei que ia acabar Mas demora um pouquinho Precisa de mais vidro Sério Precisa de mais vidro Faz o seguinte, olha só Eu quero fazer o seguinte Já que a gente está demorando muito Para fazer essas coisas aqui Porque é muito difícil Vamos fazer o seguinte Eu vou aqui fazer Esses tubinhos aqui Que são coisas facinhas de fazer, tá ligado? Eu só vou pegar aqui Ah, o Na verdade Eu posso até fazer aqui agora Mas É porque eu preciso de uns trecos Que eu não tenho ainda Então a gente é melhor de fazer Que no caso é o vidro Eu estou sem vidro por aqui Então Eu não vou poder fazer agora Então faz o seguinte, olha só Eu vou dar um corte aqui E a gente vai encontrar Algum lugar legal Para a gente colocar a nossa carry Em algum lugar meio escondidinho assim Ou o campo aberto E eu escondo depois Mas Eu vou lá Colocar a carry E eu já volto Então gente, olha só Seguinte Eu já fiz tudo aí O que eu acho que tinha que fazer Então Eu acho que eu estou prontinho Para fazer Para fazer a carry Finalizadinha E bonitinha Deixa eu me transformar em nitro de volta Porque É muito, mas muito complicado Eu ficar nessa forma aqui Porque é muito difícil Colocar os blocos Essas coisas É perigoso eu errar E isso não é nada bom Entendeu? Então Vamos aqui Desvirar nitro Para a gente virar O nitro de volta Quer dizer Eu falei Desvirar nitro Está totalmente errado Beleza Só vamos colocar então Isso aqui Aqui Eu não sei se tem um tamanho Adequado para ela Porque eu não ouvi falar Sobre isso Mas Tudo bem Vamos aqui Contar uns Não sei Vamos mais ou menos para cá E chegar Aqui Está bom Eu acho que aqui está bom Eu acho que é Bem grande a distância Eu espero que seja Pelo menos Eu não sei É porque eu nunca Mexi com o carry Espero que isso Seja o bastante Para ela ser uma linda carry Ser uma boa ladona Vamos botar aqui E botar aqui Eu sei que tem que ser Retinho Meu Deus do céu Ô Sr. Esqueleto Você pode parar de ser chato Você não está vendo O que eu estou contando Não meu querido Beleza E é exatamente Aqui É moleque Acertei Ô Mas calma Meu Deus do céu Eu quero muito Um dia ter uma Big Berta Eu quero ter muito Big Berta Porque Esse bicho aqui é muito chato Podia ter algum repelente De bicho Tipo Os bichos somem Do mapa Ia ser muito top Porque os bichos É muito chato Meu Deus do céu Eles são extremamente chatos Certo Vamos colocar a nossa carry Aqui ó Isso aqui que é a carry Exatamente Meu querido E a gente coloca A nossa carry Exatamente isso aí E colocamos os propulsores Nela aqui Aqui E aqui E a gente tem que colocar Algum sistema de De Como é que pode usar pra você É De ativação né Então a gente tem que Vamos colocar Acho que aqui serve Eu não sei se é Deve servir pelo menos né Vamos colocar Isso daqui Assim E assim Aí esse daqui Assim Assim E é mais ou menos isso Tá ligado Tipo assim Essa daqui é a carry Essa daqui é a propulsora Que vai fazer ela funcionar E aqui do lado São os negócios Que faz ela ativar Tá ligado Precisa de 3 exatamente Na verdade não precisa de 3 Mas é bom pra ela ser bem melhor E no caso O lugar pra gente colocar itens Precisa desse treco aqui ó Que ela vai criar meio que um tubinho Legal Do zoom do bem aqui Eu não sei se precisa de tal tamanho assim Mas se eu não me engano É só de fazer isso aqui E colocar Aqui ó Ó Eu fiz 50 Tá ligado Nem era tão necessário assim Fazer 50 Mas mesmo assim eu fiz Vai que é isso né E o de olho é bom Que olha só o que ele faz Acelera o item Ou seja O item vai vir bem mais rápido Do que o normal pelo menos né Então vamos colocar isso aqui 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 Pra ir a carry Aqui ó Ela já tá conectada Já nos baús E isso daí É muito bom Porque aí os itens vão vir por cá Fácil Fácil E esses baús aqui São bem grandes Tá ligado Tipo não é tão enorme assim Mas eles são bem grandinhos Até Peraí Aqui E aqui Ah lembrei Tem que colocar carvão dentro Ah eu tinha esquecido Desse detalhe Beleza Colocar carvão aqui Colocar carvão aqui E colocar carvão aqui Meu Deus Eu acabei gastando meus carvões No meio do caminho Mas tudo bem Pelo menos Acho que ela tá funcionando já Olha só Ela tá funcionando mesmo Caraca Tipo assim Eu não sabia que ela ia funcionar De começo Entendeu Eu tava Quer dizer É obviamente Eu sabia Já tava brincando com vocês Aqui Eu tinha certeza Que isso aqui ia funcionar De primeira Eu tinha absoluta certeza Que isso ia funcionar Certo 100% 100% Meu querido O único problema É uma coisa Eu não sei Quanto que esse carvão aqui dá E esse é bom eu colocar um pack Tá ligado Aqui ó Eles vão até aqui Um pouquinho rápido Tá ligado E esse é bom se eu colocasse um pack Já tá vendo os blocos Aqui ó É muito bonito esse treco aqui Tipo ele vai aqui ó Da máquina Aqui Vocês viram o item indo Aqui ó Vocês vão ver daqui ó Eles vão rapidão É por causa do negócio de ouro Ele vai bem mais rápido Do que o normal Tem como fazer vários tipos Isso aqui ó Tem como fazer ó Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Os tubos né Que os tubos Eles servem pra É Cada um ter algum poder Olha só Roteia itens pintados É Conecta somente com outros tubos Ah Tem várias coisas aqui Ah Tem um legal aqui que eu gosto Que eu achei legal Esse ordena diamante É Ordena itens né Que é o de diamante Ele é bem legal também Porque tipo Ia ser muito top Tá ligado A gente Ficar acordando tipo Ah Esse baú aqui é o de terra Esse daqui é o de pedra Esse daqui é o de madeira Entendeu É tipo isso que isso que faz Eu só não sei porque Tá indo aleatoriamente Eu não sei se isso É algum sistema aleatório Alguma coisa do tipo Mas tá vindo bem aleatório Os itens E está caindo tudo Que ela pega Ela vê E coloca aqui Eu poderia até colocar madeira aqui Que madeira eu acho que É bem mais fácil pra mim né Eu até Se eu Eu vou voltar Acho que é melhor eu voltar Pra minha base tá ligado Eu acho que lá Eu vou conseguir encontrar Mais alguns carvão Mas por enquanto Tá bom tá ligado Eu vou voltar aqui em off Com carvão Pra colocar aqui ó E a nossa carry Ela tá pronta E ela vai cavar Até chegar na bedrock Ela Ela quebra até A bedrock Ou seja Ela é muito Mas muito poderosa Ela chega até lá gente Isso daí é muito top Eu adorei essa máquina aqui Eu amei Vou dar um abração Nessa máquina aqui ó Abração meu querido Meu Deus do céu Ficou muito top Esse treco aqui gente Mas Esse daqui vai ser útil Pra gente ter minérios Pra fazer nossa armadura Pra fazer nossas coisas E ela quebra até que Rapidinha tá ligado Ela não quebra tão Tão rápido assim Mas Você pode perceber aqui Que até que É meio rápido Tá ligado Ela dá pro gasto É melhor que a gente Ficar quebrando Na mão mesmo Que é muito chato né Mas gente Olha só Caso você tenha gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo No like Compartilha meus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui E tchau